Oi, eu sou a Cris e essa é a Protect Esmeralda. Hoje é um dia muito ativo, eu não iria gravar hoje, mas chegou um pacotinho aqui que eu tava esperando há muito, muito tempo. Um dia tá quente, tá em barulho afora, então esse talvez não seja o vídeo que eu tinha imaginado. Eu sempre fiquei tão feliz com isso aqui e é tão legal a ideia de abrir e mostrar minha reação pra vocês, porque eu sei que algumas pessoas também estão esperando por isso. Então, vamos lá. Não dá pra enrolar mais. Se a gente está ligado, do que é aí pela miniatura do vídeo, pelo título do vídeo, né, enfim. Eu tô tentando abrir de um jeito que apareça pra vocês, não sei se tá aparecendo. Mas é assim, né, gente, as coisas estão acontecendo, isso que importa, né. Então, se você caiu de gaiato nesse navio, saiba que aqui é o meu mangá favorito, finalmente na versão brasileira. Eu coleciono isso aqui... Ai, nossa, não consigo nem olhar. Eu coleciono isso aqui em japonês, em alemão, francês, em inglês, tem italiano também e espero ter mais versões. A minha ideia é ter pelo menos um volume de Akatsuki no Yona de cada lugar que foi lançado no mundo. Dá pra ver um pouquinho da minha coleção por aqui. Também tem vídeo mostrando toda a coleção. Tem um vídeo recente falando sobre a mangaka, falando um pouquinho, alguns detalhes sobre a publicação desse mangá. Então, assim, já tem muito conteúdo bacana aqui no BS sobre Akatsuki no Yona. E... Ai, gente, é isso. Eu não fiz roteiro pra esse vídeo, eu não pensei muito. Eu liguei, eu me arrumei e liguei a câmera e vamos que vamos. Ai, véi. Nossa. É, obviamente eu já tinha visto o mangá um bilhão de vezes. Eu fiquei acompanhando, compartilhando todo mundo que tinha comprado, compartilhando tudo. Eu tô primeiro vendo se a edição tá ok, né, se não tem nada de amassado ou coisa do tipo. Porque eu quero ter a melhor edição possível em casa. Né, tá. Ele vem no plástico. Essa capa, acho que eu nem sei se eu mostrei. Eu tô meio assim, alvoada. Confesso que quando chegou eu fiquei meio... Bem avalada, bem feliz e eu tenho vontade de chorar, enfim. Se você não sabe por que eu fico tão pisturada e animada com esse mangá, eu vou deixar aqui nos cards, alguns... É, nos cards e também na descrição alguns dos outros vídeos sobre essa obra que eu comentei. E... Caramba. Eu acho que já tem quase quatro anos que eu acompanho a Carte Sacanayona. E... Pra mim nunca foi uma realidade ele vir ao Brasil, tipo, ser publicado aqui no Brasil. E eu acho que não era uma realidade até pouco tempo atrás, sabe? Caramba, quando anunciaram... Também não tem vídeo aqui no YouTube, mas tem lá no meu Instagram. Também vai estar aí na descrição. Eu literalmente chorando com isso, sabe? Eu queria não ter visto nada, assim, sabe? Sobre como tava a versão brasileira. Eu queria ter, tipo, sido completamente surpresa. Mas vi muita coisa. E daqui a pouco eu vou comentar melhor, tipo, alguns detalhes da edição. Comparar com as edições que eu tenho aqui em casa. E... Enfim, né? Mostrar melhor pra vocês, realmente. Pra quem ainda não conseguiu ver. Pra quem tá na dúvida se quer comprar ou não. É... Cheiroso. Não é o meu cheiro favorito, mas é cheiroso. E... Enfim, ficou aqui no Brasil como Iona, a princesa do alvorecer. Da Mizuho Kusanagi. Eu não consegui ver na Amazon quem é que tinha traduzido. Tô ansiosa pra ver os créditos. E saber quem foi que traduziu. Então ficou aqui a tradução da Cristi Eliogura. Projeto gráfico da Paula Cruz. A gente vai conversar sobre isso. Os editores Amanda Sayuri, Marcelo Naranjo. E o revisor do texto é o Henrique Minatogawa. Acho que nesse momento são os principais aí que a gente pode pensar em relação ao texto. Então assim, o mangá saiu no Anime Friends, agora em Júlio. Mas a pré-vida da Amazon foi só a partir de 7 de agosto, que tava lá a data de lançamento. E começou a ser enviado dia 11 de agosto. Que pra mim foi um atrasozinho. Não sei se dá pra perceber, mas meu volume tá com uma certa ondulação. Isso não é um grande problema. Eu já resolvi os mangás que chegaram um pouco ondulados e consegui lidar. Ele também tá com a capa um pouco mais aberta do que ela deveria, né? O correto é ficar assim. Mas isso também é uma coisa que eu consigo resolver. Enfim. A edição é dois em um. E tem algumas páginas coloridas. Mas eu já falei, a gente vai falar no detalhe ali na mesa. Oi gente, esse já é outro dia. Eu precisei regravar o vídeo que eu tinha feito. Mostrando aqui na mesa, em detalhe a edição. Comparando com as outras edições que eu tenho. Talvez também tenha muito ruído. Muito, muito, muito ruído. Porque aqui tá muito quente. Eu tô com o ventilador ligado. Então assim, me perdoem. Aumentem aí o volume da TV, do celular, enfim. Mas o importante é que eu preciso muito falar dessa edição. Do que eu achei, alguns comentários. E sei que alguns de vocês também estão com certas expectativas. Então bora lá. Tá aqui a ediçãozinha brasileira. E eu tenho algumas edições aqui pra gente comparar. E alguns detalhes. E a capa é essa daqui. Muito próxima da versão japonesa. Eu vou até mostrar logo. Com algumas sutis diferenças. Principalmente na questão da cor, né? O que eu gosto nas capas brasileiras. É que elas têm um tom muito mais vivo. Muito mais... Ai, não sei dizer assim. Muito mais gostoso de ver, sabe? Aqui nas capas japonesas. Tem um tom mais saturado, sabe? Mais pra um laranja, vermelho mesmo. Que são as cores de Iona, né? Mas eu gosto muito de como as cores brasileiras são realçadas. O que eu não gostei foi do uso excessivo de rosa. Então tudo aqui tem rosa. E eu acho que rosa não é uma cor de Iona, sabe? Obviamente a gente tem elementos de rosa no desenho. Mas não é a primeira cor. Quando falam assim, a Katsuki no Iona. A primeira cor que me vi a mente não é o rosa, né? Essa aqui é a lombada. Deixa eu ajustar o foco. Que aí a gente tem laranja e rosa. E esse tom que não é bem laranja. Ele vai mais pra um cor de vinho. Não sei explicar bem que cor é essa. E eu gosto dessa brincadeira com as cores. Apesar de que eu acho que não ficou um resultado tão bom quanto poderia, né? Esse degradê de cores. Eu acho que pode se dizer assim. Acho que não ficou algo muito harmonioso. Mas gosto que não tenha sido simplesmente uma lombada rosa. Então a gente tem um personagem aqui. A logo em branco. Que fica muito mais bonito que rosa. O nome da autora, Mizuhiko Sanagi. O 1, que eu acho muito chamativo. Acho muito exagerado. Eu não precisava dessa bolota aqui. Acho que o 1 em branco ia ficar excelente. E o logo da JBC, que é bem sutil. É bem mais bonito. Aqui a quarta capa. Que eu gostei um pouquinho mais. Porque a logo vem aqui pra baixo. Parece que chama menos atenção, sabe? Aqui eu sinto que a logo engole um pouco o desenho. Aqui nem tanto. Não sei explicar, né? Então aqui. Essa é a capa do segundo volume. Na versão japonesa, né? De novo um. Que eu acho que ele tá aqui muito redundante. Não precisava. E poderia ser uma sinopse, né? No lugar. Mas tudo bem. Enfim. Aqui a gente vai ver essa página colorida. Aqui na... Como é? É contra a capa? Não sei como é que fala. Mas a capa. Essa parte interna da capa. E gente, olha como a logo fica linda. Maravilhosa. Em vermelho. Imagina essa logo vermelha aqui. Nossa. Ia ficar muito bom. Esse tom de vermelho é muito bonito. Muito bonito. Eu gostei muito. Eu sinto que esse rosa parece algo que, tipo... A pessoa que fez... Viu algumas fotos da Iona no anime. Com aquele cabelão rosa. Que não é o cabelo original da Iona. E pensou... Hum... Vou pegar ali... E botar no mangá, sabe? Não sinto que foi um projeto gráfico feito por alguém que conhecia o mínimo da obra, sabe? Enfim. Eu realmente não gostei da capa. Não gostei de muitos elementos. Mas estou sobrevivendo a isso. Principalmente porque eu gosto de pensar que a logo não é tão ruim. A cor que é ruim. Mas enfim. Aqui tá a página de abertura. Sumário. Ao todo são 11 capítulos. Lembrando que essa edição compila dois volumes. E a gente tem páginas coloridas. Que não tem na versão japonesa. Né? Então isso foi muito legal. Muito bacana. É... O mangá custa R$54,90. Então é bacana ter algumas coisas a mais. E aqui a gente tem a ediçãozinha, né? Com alguns comentários da Mizuhu Sensei também. Depois eu vou procurar pra vocês direitinho. E... Mostrar que ela fez alguns comentários na edição japonesa. E felizmente a JBC manteve na edição brasileira. Uma coisa legal é que a gente tem mais páginas coloridas, né? Olha só. Que coisa mais linda, gente. Eu amo esses dois. Maravilhosos. Então realmente foi uma edição muito bacana. Um trabalho bem caprichado nesse sentido. Da JBC. Tô muito ansiosa pra ver como é que tá o texto. Traduções, escolhas. Olha aqui, ó. Aqui são alguns comentários que estão na edição japonesa. E eles mantiveram na edição brasileira. O que eu acho que é muito respeitoso. É um capricho que eu admiro, né? Então por mais que eu não tenha gostado de tudo. Algumas coisas são positivas, olha. Os comentários finais da Sensei. As tirinhas que ela faz. E aqui a gente tem alguns textos da Mizuho Sensei. Que em geral vem no final da edição japonesa. E assim, eles contam um pouquinho da história. E são informações legais. Enfim, aqui a gente tem algumas informações. Mais uma vez, a tradutora não é acreditada. Que só tem Mizuho Sensei. As editoras principais. Então assim, eu acho que dava pra trabalhar um pouquinho melhor nisso. Eu confesso que não me atentei a outros mangás da JVC. Se eles tiveram esse cuidado ou não. Eu tô sendo muito mais atenta aos detalhes de Akatsuko Nayona. Porque é meu mangá favorito. Então vou ser bem criteriosa com tudo. Desculpa aí. E aqui o informativo, né? Do sentido de leitura. E olha só que linda. A arte que foi usada lá. No meio do mangá. Veio pra cá também. E que cores lindas, gente. Que coisa maravilhosa. Eu confesso que a arte que eles usaram aqui ficou meio apagadinha. Porque eles usaram no mesmo papel do mangá. Que é o pólen natural 70 gramas. Então ficou um pouco apagadinho. Em comparação com a da capa. Que é um pouco mais grossa. E a cor ficou bem melhor, né? Ficou bem bonita. Enfim, no geral foi. É isso aqui. Esse é o mangá. Tá? Ele tem 384 páginas. E três são coloridas. Como eu mostrei pra vocês. Isso aqui não conta com página, né? É capa. Mas achei bem bacana. Já mostrei aqui um pouco da galera que trabalhou. O mangá tá muito bom de folhear. A abertura está boa. Cuidado com spoiler. Desculpa aí. Ele tá bem tranquilo de folhear. E eu queria comparar com vocês. Eu tenho algumas edições aqui. E eu queria mostrar um pouquinho pra vocês. Não em detalhes. Porque eu já mostrei a minha coleção de Akatsuki no Yone. Se você quiser saber mais detalhes da história. Da minha coleção. O que eu tenho de Akatsuki no Yone. Eu recomendo você olhar os vídeos que estão aí na descrição. Então tem bastante coisa legal. Mas eu vou mostrar pra vocês uma coisa que tem em comum nos outros primeiros volumes de Akatsuki no Yone pelo mundo. Então a gente tá aqui com a edição japonesa. Então como eu falei as cores são bem saturadas. E bem pro vermelho. A predominância é o branco com o vermelho basicamente. O modelo da Hanato Yone eu confesso que não é muito bacana. Pelo menos esse modelo antigo. Eu tô aqui com a edição japonesa. E veja. Aqui tem um degradê. Laranja. E ele vai pra esse rosado, vermelho, sei lá. Que fica muito mais natural que a tentativa de degradê da edição brasileira. Deixa eu focar aqui. Pronto. Olha a diferença. Isso é um degradê natural. Bonito. Isso aqui é uma tentativa de juntar multicor e não deu certo. Então eu acho que dava pra ter feito algo melhor. E a sinopse. Que eu acho que é importante. Porque nem todo mundo vai comprar na Amazon. Algumas pessoas vão comprar nas livrarias. Então é legal ter uma sinopse, né? Aqui a edição francesa. Que tem essa capa que começou a ser utilizada pelas editoras acho que a partir de 2016. Então o estilo de capa, o projeto gráfico do Japão mudou. Das capas e das contracapas de Akatsuki no Yona. E eles começaram a vender os direitos do mangá com essa capa aqui. Que eu acho muito bonita, gente. Eu acho que ela dá um tom muito melhor pro que significa Akatsuki no Yona do que essa capa original. Muito delicado o nome da autora. Aqui tem um redondo, mas eles chamam menos atenção, sabe? Eu acho que... Eu olho pra essa capa e a primeira coisa que eu vejo é Yona. E não os outros detalhes. Eu olho pra capa brasileira. A primeira coisa que eu vejo é esse um berrante. E depois eu olho pra esse Yona. Que eu acho que não ficou tão bom assim. Mas enfim. E aí você vê esse... Eu não sei como é que fica aí pra vocês exatamente na câmera. Eu acho que pra mim ele é mais um cor de vinho. E pra vocês ele tá um pouquinho mais claro, sabe? E aqui, claro, uma sinopse de informações sobre o mangá. Que eu acho que é muito importante. Aqui eu tô com uma das minhas favoritas da vida, que é a edição alemã. Eu acho que eles foram os que mais arrasaram no projeto gráfico de Yona. Eles trabalham super bem. Meu eterno parabéns aí pra editora Tokyo Pop, que publica Akatsuki no Yona na Alemanha. Acabei não citando as outras editoras, mas dei uma olhada no vídeo aí da coleção que eu vou citar direitinho. Então aqui, o primeiro volume saiu em tons de vermelho, né? Com a capa nova. Aqui, olha, bem sutil. O 1 praticamente não aparece. Eu acho isso muito melhor, né? Ninguém é tão bobo de não ver o 1 aqui. E essa é a lombada. A gente, de novo, com o recurso do personagem na capa que eu amo. Só que uma particularidade da edição alemã é que cada volume tem uma cor predominante. Então o primeiro é vermelho, mas os próximos vão mudando de cores. Quando você coloca a coleção inteira, ela vira um arco-íris. Tem lambada azul, verde, roxo. E fica muito bonito. Não fica uma coisa exagerada, fica muito legal. E aqui eu queria que esse fosse o modelo da edição brasileira. Veja, tem o vermelho e todas as informações estão em branco. Olha como fica bonito. Olha como não fica nada sugando a atenção, sabe? Tá tudo muito bem no seu lugar. O 1 aqui não tá aberrante. Tá tudo muito natural. Eu gostaria muito que tivesse sido assim. Aqui a gente tem, de novo, o recurso do rostinho do Surron. Que na edição brasileira foi usado aqui, ó. E aí a gente tem sinopse, que é muito importante, né? Eu acho que foi um trabalho melhor. A edição brasileira ficou melhor no sentido de ter essa arte do Haku com a Iona, que é linda. Mas acho que a sinopse realmente foi algo que poderia estar. E a edição mais próxima aqui da nossa, que eu acho que foi uma das que mais inspirou a edição brasileira. É edição norte-americana, edição dos Estados Unidos. Que eu particularmente não acho horrível, mas também não morro de amores. A gente tem mais, de novo, o degradê. Mas também bem mais natural. Não curto tanto a logo, mas eu gosto da limpeza. A capa tem poucas informações. Não é aquela coisa tumultuada. Eu olho pra cá e eu vejo isso aqui. É isso que importa, sabe? A Iona. Não fica nada muito chamativo. O 1 aqui, olha, bem sutil. A lombada. É uma lombada. Definitivamente é uma lombada, né? Mas olha só. Nada tá gritando, nada tá berrante. Tá tudo bem, conforme. E aqui, claro, sinopse, né? E eles usam outra arte da Iona com a mesma roupa da capa, que eu também gosto dessa artezinha. Aqui eu acho isso aqui muito feio, né? Parece uma tarde, assim, tão estranha. Mas enfim. Eu quis mostrar pra vocês essas outras edições e fazer comparações e comentários dela. Porque, se vocês perceberem, todas focaram no branco com o vermelho ou um degradê com laranja. Tudo assim. Só a edição brasileira, e eu digo só a edição brasileira, tem o rosa como uma cor predominante. E eu sinto que é de uma pessoa que não conhece a obra, sabe? Que não tentou nem saber o básico dela pra realmente escolher essas cores. Mas aí eu também não posso jogar só a culpa na pessoa que fez o projeto gráfico. A editora, as pessoas que estavam responsáveis por essa obra, aprovaram isso, sabe? Aprovaram essa lambada. Então, assim, não gostei. Não vou mentir. Não é porque é meu mangá favorito que eu vou dizer que eu amei. Eu não amei. Eu já vi pessoas dizendo que não querem colecionar porque não acharam a edição bonita. Isso me deixou muito triste. Mas eu não sou uma dessas pessoas. Eu vou continuar comprando sempre que sair. No momento da gravação desse vídeo, a gente já tá aí a pré-venda do volume 2. Em breve a pré-venda do volume 3. Então, assim, por mais que eu não tenha amado, eu tô tão feliz desse mangá estar no Brasil, gente. É tão importante pra mim esse mangá que eu tô disposta a continuar apoiando ele, mesmo que eu não esteja amando toda a edição. Mas, um ponto positivo aí é que eu gostei da capa do volume 2. Vou deixar aqui pra vocês. Eu realmente gostei da capa do volume 2. E eu acho que é o tipo de coisa que dá pra acostumar. A lombada é a mais feia de todas, tá? Mas eu acho que é algo que eu posso me acostumar. Então é isso, gente. Eu espero ter dado todas as informações importantes sobre Iona, a princesa do alvorecer, né? Eu vou me acostumar a chamar assim, só com o nome em português, que eu acho que é importante. Mas, independente de como o mangá se parece por fora, o que mais importa, no fim, gente, é que o conteúdo aqui é simplesmente extraordinário. É simplesmente incrível. Eu digo com toda a tranquilidade do mundo, depois de ler mais de 300 mangás, que isso aqui é uma das melhores coisas que eu já li na vida. Depois de ler mais de 600 livros, isso aqui é uma das melhores coisas que eu já li na vida. Então, assim, tá na dúvida? Não sei se vale a pena ou não. Vale a pena. Vale cada centavo. Mas se você tá na dúvida, assiste o anime que lê na Current Row. Pega quando tiver uma promoção, aproveita algum evento que tiver aí, mas compre. Iona precisa alvorecer, porque vale cada centavo. Isso aqui é outro nível de mangá. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E parte aí pra encerramento. E desculpas os ruídos aí. Mas eu tô muito, muito feliz de ter isso aqui. Agora eu tô muito contida, eu acho, porque assim, meio que a ficha ainda não caiu, que ele existe, ele tá na minha mão, assim e tal. Mas eu lembro que quando eu cheguei, quando ele chegou eu fiquei meio aérea e tal. Eu fiz uma banha e me arrumar pra gravar o vídeo. Super empolgada, só que não deu pra gravar logo. E aí eu tô gravando só agora, bem mais tarde. Mas assim, gente, eu tô muito, muito feliz. Eu tô realmente a realização de um sonho, assim, sabe? Tem problemas essa edição? Pra mim, sim. Mas só de ela existir, eu já tô muito feliz. Mas cabe agora também analisar, né? Se tiver problemas de revisão, de tradução, de edição, enfim. Claro que eu vou lá cobrar e qualquer coisa do tipo. A gente tem que tá pedindo, pedindo o mangá que a gente quer. Mas também garantir que ele seja na melhor qualidade possível. Aparentemente, ele está bem, né? Mas é isso. Obrigada por assistir esse vídeo. Por favor, já deixe seu like e manda pra alguém que precisa conhecer essa obra. Na descrição tem vários links. Eu vou deixar o link do primeiro volume. Vou deixar também alguns links de redes sociais, caso vocês queiram acompanhar melhor. Lá eu sempre falo quando tá sendo alguma coisa de Iona ou de Shoujo que me interessam, de vocês também. Então vale a pena dar uma olhada se você curte esse tipo de conteúdo. Então é isso. Até o próximo. E se puder também compre a Katsuki no Iona.